E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque, mano, olha o jeito que tá o canal hoje! O canal hoje tá voando, galera! Tamo chegando em 9 milhões e 200 mil inscritos e, mano, ainda não consegui nem vender minha moto! Sim, o canal tá voando, graças a Deus, e eu tenho que vender a Z1000! Pra quem não sabe por que eu tenho que vender minha Kawasaki Z1000, é porque eu prometi aqui no canal que quando a gente chegasse a 9 milhões de inscritos, eu ia trocar de moto! E quando a gente chegar em 10 milhões, eu vou trocar de novo! Só que pra isso, eu preciso vender a Z1000, mano? Eu preciso dar um jeito nessa Z1000! E agora eu tô saindo de casa porque eu preciso resolver algumas coisas nela! E também, eu quero falar com vocês aí sobre um assunto que muita gente tá comentando aqui! Eu comprei um carro novo recentemente, um Audi A7, e eu fiz um vídeo indo comprar ele vestido de mendigo! E na hora de fazer esse vídeo, na intenção de testar o lojista, a gente descobriu que o lojista foi muito humilde com a gente, mesmo vestido de mendigo! Porém, tinha um cara na loja, no momento que eu tava comprando o carro, que não gostou da minha presença por lá! Esse cara me tratou mal, esse cara falou que eu não tinha condições de comprar o carro! Ele não queria que eu comprasse o carro, de jeito nenhum! Ele falou, você não tem dinheiro pra comprar esse carro, olha o jeito que você tá vestido! E eu comprei o carro, na frente desse maluco aí, mano! O cara ficou bravo comigo! E tem muita gente comentando que eu devo ir agradecer o vendedor! Eu também acho que eu devo fazer isso! Falando nisso, eu quero que vocês comentem aqui se vocês acham que eu devo fazer isso! E eu confesso pra vocês, dá muita vontade de ir atrás e pegar e dar um troco nele! Pegar e fazer alguma coisa, trollar ele, não sei! Até porque minha cidade não é tão grande assim! E eu acho que se eu pegar o rosto dele do vídeo que eu tenho e passar pra algumas pessoas, a gente consegue descobrir quem que é! Porém, eu não sei se eu devo fazer isso! Por quê? Tem gente que acha que foi planejado aquilo ali, mas não foi, galera! Eu fui aleatoriamente na loja! Eu já comprei carro, já comprei moto, já fui maltratado em outras lojas! Bem antes desse canal aqui bombar, eu tinha um sonho, que era ter uma XJ6! E eu já fui destratado em várias lojas, só de entrar e ficar perguntando da moto! Eu lembro que uma vez, meu sonho era comprar um Honda Civic 2008! E eu fui na loja, eu fui maltratado! Por quê? Porque eu tava de chinelo, eu tava com a roupa simples! E naquela época eu nem trabalhava com o YouTube ainda, eu queria financiar o carro, sabe? Eu fui super maltratado! Então, gente, quem aí acha que essas coisas não acontecem? Mano, acontece todo dia! Eu sei, e eu sei que muita gente aqui também sabe, porque eu tenho muitos fãs aqui no canal, que o sonho é ter uma XJ6! E eu tenho certeza que muitos de vocês aí já foram em alguma loja ver uma XJ6! E o atendente destratou você! Eu tenho certeza que isso aí já aconteceu com muita gente que tá aqui do outro lado da tela! Talvez com alguns possa não ter acontecido, mas com muitos acontecem! E é só por isso que eu fiz esse teste! Então, eu não sei se vale a pena eu ir atrás desse cara pra me zoar ele, entendeu? Pra me dar o troco nele! Eu vou fazer o seguinte, se vocês querem que eu faça isso, esse vídeo tem que atingir 100 mil likes hoje! Se esse vídeo atingir 100 mil likes hoje, eu faço isso! E lembrando, se bater 100 mil likes, eu quero vocês junto comigo nos comentários aí, porque tem muita gente negativa nos comentários! Teve uma galera que falou que eu aluguei o carro, vê se pode um negócio desse! Só pra você que ainda tem essa dúvida, eu vou explicar, mas é rapidinho! Uma vez eu aluguei um Audi Q3, que é um carro que vale menos que o meu! Foi 450 reais a diária, o aluguel! Tem gente que acha que eu tô alugando o carro e ficando 3 meses com ele! Se meu carro é mais caro que uma Audi Q3, se a BMW que eu tinha era mais cara que uma Audi Q3, coloca aí o aluguel 400 e pouco aí a diária de um carro! Então, se eu fico 90 dias com o carro e alugo ele, multiplica aí 400 e pouco versus 90 dias! Vocês acham que vale a pena? Não vale não, mano! E detalhe, Audi A6, Audi A7, BMW Z4, esses carros nem tem pra alugar aqui no Brasil! Então, se alguém souber, me manda onde que aluga, porque daí eu quero alugar um só pra me ficar uns dias! Porque ficar um mês, dois meses, três meses é muito caro! Então, é melhor eu comprar meu carro, me divertir e depois eu vendo ele, troco por outro! Eu não tô perdendo com isso, entendeu? Mas enfim, se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes hoje, eu vou atrás desse cara e a gente vai dar o troco nele! Mas agora eu preciso sair daqui de casa e ir lá no Paulinho, porque a gente tem que dar um trato na Z1000! A gente precisa dar um trato na Z1000 urgente! E enquanto isso, o canal tá voando, moleque! Olha isso, galera! Meu Deus do céu, tá subindo muito rápido! Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá aí sempre me acompanhando! Cês são demais, cês tão aqui comigo no meu coração! Mas vamos pegar a Z1000 aqui agora, porque eu sei que cês gostam do ronco dela também! E vamos lá no Paulinho, porque eu preciso colocar algumas peças originais dela, porque senão a gente não vai conseguir vender essa moto! Já teve uma pessoa que quis comprar, mas a pessoa não gostou, porque tava mexido isso, tava mexido aquilo! Tem gente que prefere a moto toda original, entendeu? Faz parte, cada um com a sua opção, né? Vamos que vamos! Mexer nessas Z1000 aí! Hoje o dia, tá lá pra vocês, hein, galera! Tá bonito o dia hoje, hein? Que dia lindo! Meu pai tá ali! Um salve pro meu pai! Ih, vamos pegar aquelas Z1000 lá, né, mano? Descer essas escadas aqui! Maluco, olha o tanto de escada nessa casa! Meu Deus, escada, 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 eu morri! Gordo! É foda! Meu cachorro tá aqui, ó, aprontando! Ele brinca na bacia, mano! Cê para de bagunçar, cara! Cê é muito atentado, sabia? Z1000 aqui! Vamos dar uma ligadinha nela, né? Pra começar a esquentar a máquina antes de sair, porque a bichinha tem um motor feroz! Vai! Tem um motorzão bravo, rapaz! Cê é louco! É, bravo! Vamos que vamos! Daquele jeito! Vou sair na moralzinha aqui! Não tem como sair muito na moralzinha com essa moto, né, mano? Porque ela berra demais! Mas vamos que vamos! Com o controle de boxe a moto fica topa! Não dá reduzida aqui! Controlar o de boxe! Com o controle de boxe é legal porque a moto não corre, tá ligado? É, nessa moto às vezes você acelera, você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode disparar, né? E não mesmo acelerar ela assim! Olha lá, ela vai desse jeito, ó! Controlar o de boxe! Ai! É que nós desligando essa chavinha aqui! Que legal, hein? Que legal, hein? Cheguei aqui no Paulinho e esqueci de avisar ele antes, tá ligado? E agora o cara que trampa aqui do lado falou que o Paulinho tá de férias! E, mano, essa moto é muito pesada fazendo aqui! Tá pegando! Como que eu vou tirar a moto daqui, galera? Meu Jesus, hein? Meu Jesus! Eita, pega! Negócio pesado! Vou até te colocar no pezinho, porque se cair pra baixo, o pezinho segura! Eita, pega! Vamos ver! Eita, pega! Galera do céu, é muito pesada! Vai ter que pedir uma ajuda pro cara! Você puxa ela! Aê! Eita, porra! Nossa senhora! Acho que agora vai! Agora suba aqui! Não, não, agora eu saio no... Valeu, irmão! Deus te abençoe! Talados de Zemil! Vai vindo! Cuidado, tá ré! Cuidado, tá ré! Aê! 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 Passamos! É, o bagulho é louco, hein, tio? Vou fazer o seguinte, vou dar uma passada então lá no Thiago! E... Se você trocar ideia com ele, ele aproveita e toma um suquinho também lá na loja dele, né? Porque lá tem um suquinho que... Deixa eu contar, ó! Top! Vamos que vamos! Chegamos! Aqui mesmo! O chão ainda tá cansado do carnaval, certeza! Aê! 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 Vou colocar minha moto aqui dentro! Xiu! Tiago, tá aí? É! Vixe! Ah, vou lá em casa então! Tá! Beleza! Obrigado! Rapaziada, mas não tô encontrando ninguém! Não tô encontrando ninguém hoje, fui no Paulinho, ele não tá! Fui no Thiago, não tá! Fazer o quê? Vamos pra casa, né mano? Vamos pra casa! Dizem ozona! No rolê! Novral, né? Só novral de 10 milímetros, mano! Chona estrala, hein tio! Cê é louco! Esse kickshifter, né? Ela ficou muito louco, tá ligado? É o kickshifter aqui, né? Ela já tem um barulho que dá uns pipocos! Pensa no negócio que fica top! Tipo assim, é estrala escape, né? Não sei por que que dá essa estrala! Dizem que é porque o ar do motor tá muito quente comparado com o ar do que tá de fora! Diz a lenda, não sei se é verdade! É o que diz a lenda, né? Se é mesmo, não sei! Não saber, irmão! Não saber, agora só sei de uma coisa! Se você não tem sua camiseta, seu boné do canal, sua blusa ainda, filho! Vai no meu site que tá aqui, ó! No primeiro link da descrição e garante! Porque, mano, tô indo pra todo lugar do Brasil e logo, logo, eu vou mudar a linha de roupas! Então se você não tem essas roupas aqui, você vai acabar ficando sem! Porque essa aqui vai acabar saindo de linha, entendeu? É, mano! É igual a camiseta antiga! Tinha uma camiseta antiga lá, eu tirei, não tem mais! Entendeu? Agora é essa! Hoje eu não tô com muita sorte, porque eu não encontrei ninguém no lugar, velho! Eu fui do Paulino, encontrei o Paulinho, fui do Thiago, encontrei o Thiago... Mas é isso, né? Eu queria fazer esse vídeo mais pra falar com vocês aí a respeito do que tá rolando nos comentários aí! E igual eu falei, eu tenho minha opinião sobre esse assunto, entendeu? Acontece muito isso aí na vida real! Mais do que a gente imagina! Não é porque a gente viu em vídeo que só acontece em vídeo! Acontece muito na vida real! E eu quero a opinião de vocês aí sobre o que vocês acham que eu devo fazer! Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui! Quem gostou já sabe, deixa o like! 100 mil likes nesse vídeo, hein? E também manda um vídeo pra todos os seus amigos! Mostra o canal pra sua prima, pro seu tio, pro seu cachorro, pro seu cavalo, pro seu papagaio! Pra todo mundo! Pra gente chegar a 10 milhões de inscritos esse ano! Se Deus quiser! Bom, galera, eu vou indo nessa! Muito obrigado todo mundo que tá aí acompanhando! E até a próxima! E é nóis! Valeu e fui!